Vamos acompanhar então mais um trecho, a segunda parte da entrevista do advogado da família da cantora Marília Mendonça que acompanhou agora à tarde o laudo divulgado sobre as causas do acidente. Pode colocar. E é o CENIPA que vai identificar se esses cabos estão ou não em área permitida? Na verdade existe todo um regimento, um reglamento legal acerca disso e essa situação vai ser tratada na própria ação, na própria ação judicial. Mas então o senhor como advogado da família que vai questionar isso na ação judicial, é isso e não a FAB? Nós temos agora uma conclusão de que não houve uma falha operacional da máquina nós temos uma conclusão de que ainda que houve uma mudança naquela rota que foi pré-estabelecida isso não demonstra um erro, então agora nós vamos ter que identificar que de fato o que a gente já sabe que foi prepoderante para o acidente, que foi o obstáculo. Se esse obstáculo há ou não, a obrigatoriedade está identificada. Doutor, quer dizer então que a altitude do avião estava certa? Sim, tudo dentro dos padrões. Doutor, só uma outra questão. Hoje a gente até divulgou uma notícia de que aquele jovem que foi responsável pela divulgação das fotos da Marília Mendonça, após o acidente, se tornou réu no processo que apura esse caso. Qual é o posicionamento da família? A família tem entrado com alguma ação? Está acompanhando, claro, de perto esse caso? Na verdade, isso é um outro assunto que, mais uma vez, em volta de todas essas circunstâncias que a gente teve que lidar. De fato, assim como aquela pessoa que foi presa, outras pessoas também foram indiciadas pela prática criminosa de divulgação do material. Não é que fique claro, aquela pessoa não foi a que foi a captadora das imagens. Existe um inquérito hoje também para tratar uma portaria, na verdade, na Polícia Civil de Minas que está tratando do vazamento desse conteúdo. E aí a gente precisa também de uma resposta acerca disso. Então, hoje nós temos situações que estão ainda sem resposta, que é quem fez, quem praticou o levantamento desse material dentro de uma esfera que havia uma segurança, porque é um inquérito até então sigiloso e que poucas pessoas tinham acesso a ele. E nessa altura, um ano já e cinco meses, se eu não me engano, cinco, seis meses do acidente, qual que é o sentimento da família em relação a essas investigações? Tanto desse caso que eu falei agora do jovem, preso, contra as fotos, como em relação às investigações, como é que está esse sentimento da família em relação a todo esse processo que está sendo enfrentado na justiça? É o que eu te falei, principalmente a dona Ruth. Ela entende que nada acerca da tratativa desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Então, hoje nós temos aí um cenário onde uma mãe está sem uma filha, um filho está sem uma mãe e que existem várias especulações aí acerca de situações paralelas. Não é interesse aqui da dona Ruth ter que apontar culpados acerca do acidente que aconteceu, mas até para que novas famílias não passem, por isso que ela está passando, é que ela entende que tem que chegar no resultado final. Doutor, uma última pergunta, doutor. O senhor usou como causa preponderante. O senhor só poderia explicar o que está no relatório do CENIPA? Estou ouvindo, Doutor. A gente está aqui com o advogado, está dando uma entrevista coletiva ao vivo agora, o doutor Robson Cunha, e ele está explicando o que o CENIPA trouxe nesse relatório final. Vamos ouvir um pouquinho aqui. É o que eu te falei. Na verdade, o CENIPA não aponta culpados, nem responsáveis. Ele aponta fatores que foram passíveis de retificações a partir de agora, para que situações como essa não voltem a acontecer. E uma dessas orientações do CENIPA a partir de então é que haja identificação naqueles cabos. Então, a partir desse evento que aconteceu com a Marília e com os demais do acidente, eles entendem como uma orientação para que a CENIPA faça a identificação daqueles cabos. Doutor, a gente está ao vivo aqui no Datenas, pedir só para o senhor repetir, O relatório não indica culpados, mas fala sobre o cabo que a aeronave acabou atingindo da CENIPA ali. Não necessariamente. Ele fala de todos os elementos que foram... que incorreram para o acidente. E é óbvio que um dos eventos são os cabos. O que ficou claro é que a aeronave não teve nenhuma falha, nenhuma falha mecânica. As opções e as decisões tomadas pelo piloto na ocasião, elas não foram tidas como irregulares. Ainda que tenha mudado um plano, um plano de voo, tudo. Estava dentro daquilo que é de possibilidade do piloto. E então a gente vai agora para a questão do obstáculo. Então o obstáculo hoje, ele se mostra como prepoderante para o acidente. A gente tem que entender se esse obstáculo deveria ou não ter sido identificado. A CENIPA deve ser notificada, mas não autuada, então, nesse processo. Aí eu não sei exatamente como que vai ser o desenrolar disso. A gente vai precisar agora de um processo... A partir do que eu falei, o inquérito policial é fundamental para aí sim, a gente ter o apontamento de um determinado responsável pelo acidente. Você podia só esclarecer para a gente de novo como que a família recebe essas informações? A mãe da Marília Mendonça não estava atrás de culpados também, o senhor disse. E esse resultado serve até para que não aconteça com outras pessoas, não é isso? Exato. A intenção da dona Ruth e dos familiares não é apontar culpados. A gente não está aqui em uma caça bruxa, até porque a posição dela sempre foi clara. Nada disso aqui vai trazer a filha, a mãe do Léo de volta. Então o objetivo dela, o objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. Eu queria que o senhor falasse, repetisse para a gente, ao vivo agora no Cidade Alerta, doutor, como que a dona Ruth está, como que ela recebeu essa notícia? A dona Ruth, inclusive, ela acabou de me mandar aqui uma mensagem, perguntando se já havia acabado. É o que eu acabei de falar. A dona Ruth, o interesse maior não é em apontar culpados. O interesse dela é, de fato, que... E aí vem uma questão. Como até hoje, essas linhas de transmissões não estão identificadas. Ou seja, pode ser novamente um possível obstáculo para um outro acidente. Então, é preponderante que existam agora ações do poder público para se evitar novas situações como essa que aconteceram, essa fatalidade. E aí vem uma questão. E aí vem uma questão. E aí vem uma questão. E aí vem uma questão.